O governo do estado e a Kazan assinaram hoje na capital um contrato para ampliação do saneamento básico do estado. O documento garante um financiamento internacional de quase 254 milhões com uma agência francesa, um órgão do governo francês que investe no desenvolvimento social de diversos países. O dinheiro será aplicado no programa de saneamento ambiental de médio porte de Santa Catarina. Nós vamos lançar os editais, nós já temos obras licitadas e obras que podem receber a ordem de serviço agora nos próximos 60 dias com certeza. Pelo projeto com licitação de obras previstas até o final deste ano serão construídos 500 quilômetros de rede com 35 mil novas ligações, 80 estações elevatórias e 10 estações de tratamento de esgoto sanitário. Nós vamos poder atender 12 cidades de porte média, de porte médio com qualidade. Isso aí, nós vamos aumentar o nosso ano de 12 para 15% de cobertura com os investimentos que estão em curso. E começou a temporada de queimadas no estado. Na Serra Catarinense a prática já é tradição e é utilizada para a renovação do pasto. Em Santa Catarina, por ano, pelo menos 600 são registradas. Há mais de 300 anos a queima dos campos é realizada na Serra Catarinense. Iniciada no final do mês de julho até meados de agosto, ela serve para renovar o pasto. O presidente da Associação Rural de Lages explica que a atividade elimina as plantas invasoras e destrói a palha seca acumulada. Porque o inverno já matou praticamente toda a sobra de pasto que existia no verão passado. E essa palha seca, com a queima, ela é limpada para que as espécies se renovem e que a pastagem venha com mais força durante a primavera. Em Santa Catarina, a média anual de queimadas chega a 600, principalmente na área rural. Só que na Serra o número chega a 100 por ano, segundo o Corpo de Bombeiros. A queima de campo é uma atividade legalizada, mas para realizá-la é preciso de uma licença ambiental expedida pela Fátima. Durante a queimada, também é preciso que ela seja supervisionada por um engenheiro agrônomo ou florestal. Faz a liberação da atividade de queima e o produtor pode proceder guardando sempre os cuidados, avisar os vizinhos, fazer os aceiros, sempre dentro da legalidade. Segundo esse bombeiro, com as queimadas nessa época do ano, as ocorrências de incêndio aumentam. Isso porque muitas queimadas são feitas de forma ilegal. Em alguns casos, a queima muito próxima das rodovias acaba prejudicando a visão dos motoristas por causa da fumaça. Fumaça que também é prejudicial à saúde. A fumaça é prejudicial à saúde. Ela causa problemas respiratórios, diversas doenças. Provocar incêndio na vegetação sem autorização da Fátima é crime ambiental, sujeito a pagamento de multa e detenção que pode chegar a 4 anos de prisão. As temperaturas devem subir ainda mais nesta quinta-feira em todo o estado. O tempo seco e o ensolarado predomina e chega a fazer calor no período da tarde. Na serra, mínima de 3 e máxima de 19 graus. No Planalto Norte, mínima de 8 e máxima de 26. Já na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, a máxima chega a 28. No Norte e Sul, mínimas entre 14 e 32 graus. Já no Oeste, mínima de 16 e máxima de 27 graus. A Defesa Civil do Estado está integrando material para cerca de 300 famílias em nove aldeias de Ipuaçu, no Oeste do Estado. A cidade decretou situação de emergência por causa do frio dos últimos dias. Para carregar o ônibus, cerca de 10 voluntários, como o seu Antônio e Dona Olga, estão auxiliando no transporte. São 40 colchões, 40 kits com cobertores e travesseiros, além de 166 cestas básicas. Esses donativos devem beneficiar cerca de 300 famílias de nove aldeias. E todo mundo se ajudando, né? Todo empenhado ali, lutando com esse povo aí, que merece bastante. Nossa, foi numa hora muito boa que a gente recebeu. Agradece muito a Defesa Civil, né? Por ter mandado e a gente está se empenhando. Em locais de difícil acesso, essa equipe faz a entrega. Dona Maria recebeu cobertores, alimentação e leite para os oito filhos. Não tenho, eu não recebo, não tenho salário, não tenho nada, né? Daí o pouco que me ajudam, pra mim fica bom, né? Serve. Para driblar o frio e enfrentar os dias de temperaturas baixas, os indígenas fazem fogo no chão dentro das casas, que nas aldeias são feitas de lona ou madeira. Até pra gente sair trabalhar de manhã cedo, tinha que sair das nove horas em diante. A Defesa Civil fez um cronograma para a entrega dos materiais. As famílias selecionadas são aquelas que estão em maior vulnerabilidade, locais de difícil acesso e com menos condições de sobrevivência. A geada acabou com a mandioca, com a batata doce, eles gostam muito de brócolis, couve, então a geada acabou com isso, então eles estavam passando por frio e até inclusive fome. Agradecida pelas doações, dona Vanderleia conta que ela e a família ficaram sem alimentação durante os dias de frios na aldeia. Que nem nós aqui também precisamos, né? Que faz falta, né? Alguma coisinha que às vezes algum não tem, né? Depois do intervalo você vai ver como vai funcionar o Cadastro Nacional do Bom Pagador. E o baixo desempenho dos times catarinenses na rodada de ontem pela Série B do Brasileiro. Os detalhes em dois minutos.